Ontem, ver o número de empresas brasileiras sendo reconhecidas foi muito legal. Acho que dá a sensação de que nós somos grandes também, né? A gente olha para fora, né? Sempre com aquela sensação de que o que está fora é sempre melhor do que está dentro. A nossa síndrome do vira-lata. Mas, ao mesmo tempo, ontem a gente conseguiu perceber que temos cases de alto nível, temos um esforço, uma onda muito grande, acho que nem uma onda, mas uma transformação. Concordo muito com a fala do Vionor, quando ele fala que a gente está passando por uma transformação nas organizações. Isso faz muito sentido, né? Acho que as crises anteriores fizeram as companhias olharem para o que o cliente está sentindo, o que ele está falando, como ele está se comportando. Eu acho que a pandemia, ela só potencializou uma movimentação que já estava acontecendo no mercado, né? E todo mundo teve que parar e repensar, né? Foi um nivelamento, vamos dizer assim. E fruto disso, a nossa capacidade de se transformar, de se adaptar, de criar novas experiências, de se reinventar, né? Então, olhando um pouquinho para o nosso case, a gente teve um desafio enorme, porque a nossa jornada com o nosso cliente, ela é longa, mais ou menos aí oito anos de relacionamento, e a gente administra essa expectativa ao longo desses oito anos, né? E uma das formas que a gente tinha era levar os nossos clientes, acompanhar as obras, ver como é que está ficando o apartamento. Com a pandemia, a gente simplesmente não poderia mais levar, né? E nesse cenário surgiu esse projeto lindo, né, Ti? Que só vem encantando aí os nossos clientes.